Música Cara, eu nem fiz a intro, olha pra tu ver essa merda E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui com o Gabriel e com o Vitor, mano Se vocês não sabem, daqui a pouquinho eu vou falar o que vai acontecer nessa porra, beleza? Então, mano, salva vocês aí, seus tiozinhos Bora, volta Quero o Vitor, o Vitor tá vivo? Vitor? Eu tô vivo Ah tá, achei que tu te caí, porra E aí tem um desespero aqui, cadê o Vitor, amor de Deus? Eu até falei isso, não? Não, tá, tá, tá Você deve tá, porra, o bagulho é puta que pariu Muito fácil É fácil, mas eu errei o bagulho já de primeira Nossa, tem dois, mano Pô, tá à noite, vou tendo no RPTEC No RPTEC retail, eu tenho que colocar Eu tenho que colocar de dia, porque eu preciso de uma tampa bonita, entendeu? Caralho! Eu assisti aquele vídeo seu lá de como fazer também O lá do Rockstar aqui, que eu curti pra caralho, valeu, mano Tu ouviu? Eu vi, mano, valeu Ficou bom? Eu não sou um bom tutorial não, mas eu tentei Eu não sabia que tinha como gravar não Tipo, eu achei que era a gravação, ficava Aquela gravação do X ali, ficava lá nos videoclipes Ah, não é o final Nossa, já terminaram? Que lixo Ué, rapidão a corrida, porra Ah, GG Só três quilômetros Mas vai ter o RPTEC GTA, tá, gente? Não se preocupe, vamos repetir essa bagaça Agora é louco, tio Tá me tirando, amigos? Então tá de porra Nossa, o cara me passou ainda no último minuto Vai tomar no Fola, muito sortudo E eu que tava em primeiro bate no final? Muito cagado, muito cagado Eu tava em terceiro e terminei em terceiro Hum, empolgante Então, bora repetir GTA e a gente já volta aqui, beleza? Tamo junto Beijocas Voltamos Voltamos, lindos Pra vocês foi assim, rapidão Mas aqui demorou um cu Olha que saca, uma bosta Um pouquinho? Tá destruindo o último colocado Fudeu de vez, maluco O bagulho tá doido, olha esse Eu acho que sabe quem que vai explodir primeiro? Esse cara de blush Nossa, velho Eu esqueci de dar nitro nessa boceta Sabe quem que vai explodir primeiro aqui? Véi, último colocado Explodiu, último colocado O tempo não contou não, tá? É Igual a cheque Igual a não pegar cheque O tempo não contando É igual a não pegar cheque É, exatamente Eu tô ficando Aí, agora o cara saiu e desbuga Vai Puta que pariu Desbuga, cacete Desbuga É aquele cara lá do começo Que bugou, mano Mó lixo Aí Ai, que bosta Vai, vai, vai Sai, sai, sai Sai, gente Sai, gente Sai, gente Sai, gente Eu não quero ser o último, não Mano, eu não tô conseguindo pegar a arma Por quê? Meu Deus do céu Não, vai liberar ainda Só libera depois do tempo Ah, eu escondi como? Ah, eu não tinha pegado cheque, mano Eu tava todo na corrida Ah Caralho, eu errei os malucos, velho Não Ah Ah, o Yuki já morreu Já morreu? Mano, eu não tinha pegado cheque, tá ligado? Ai, eu costumo ir fazer na corrida, pô Deu mó linha, deu mó linha Gente, tá duas voltas, o bagulho é louco, tio Tá GTA, explodiu o último colocado Eu sei que eu não vou explodir, não, mano Eu explodir o maluco aqui Eita, porra, eu tô ruim Nossa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai Eu não acredito que eu vou ganhar em primeiro, mano Eu tô em segundo, eu tô até perto de você, fera Você sai daqui, mano Achei da C4 na área, hein Achei da C4 na área, hein Não vai ganhar não, fé Duas voltas, sai fora Você acha que você vai ganhar alguma coisa? Eu vou, depois dessa explodida aí, ó Adeus, Sultores Ah, como assim? Você não explodiu, mano? Eu não Mas passou perto, pelo menos? Não sei, eu acho que eu tô desviando as minas Tudo que eu tô vendo aqui Não, porra, eu tô de um C4 mesmo Tá de C4? Então tu é muito ruim, filho What the fuck? Mano, tipo, eu não tô conseguindo explodir a C4, você não tá ligado? Ah, tá, deve estar passando pro lado, né? Nossa, tá cheio de carcaça aqui, mano Cara, eu tô em segundo, olha que maravilha Ah, não Ih, nossa Eu voltei muito lindo ali, tio Mano, que coisa linda Eu desviei de uma C4 aqui, não sei como Uma, uma mina Vou esperar o Igor Eu quero participar da Thumbnail Eu tô esperando a Thumbnail aqui, mano Essa porra nunca carrega essa bola Eita, porra, eu vi a porra da bomba E eu tô pra cima dela Eu tô na segunda volta agora Ah, puxou Fechou Vou ganhar, né? Vou ganhar em terceiro, que merda Eu explodio, mano, porra Que merda Que merda Que merda Fiquei pra terceiro, maluco Mas joguei muita gente pra trás Tem um cara atrás de mim, maluco Na moral, eu vou explodir esse cara no time Ai, vem cá, Igor Sou lindo Eu quero um monte mais Eu vou perder ainda Não 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 Otário Fica pra trás aí, otário Ah, terminei, mano Terminei Me segura Me respeita, moleque Eu não tô mais enunciando essa bagaça Na moral, vai se fuder Mano, eu vou terminar o salve aqui Só mandando um salve aqui pro Gilson Santiago Pessoal do Youtube Tá, que eu mando salve pro pessoal do Youtube Então, vambora aproveitar aqui pra mandar um salve Salve para o Gilson Santiago O Jonathan Vermelho O Leal Gamer O Pedro Henrique Ahn O Rezende Place Deixa eu ver Saci da Rasteira O Caio Fio Fior É, não é Fio não É Fior Ahn Vitor Gamer Tá aqui o comentário O Sr. Jingles Ahn Lucas Mello Ahn Salve também para o Nathan Henrique O FoxHead Games RJ Salve, mano Que mais? Live Nerd Jr Vitor Play Salve E o Mini Ratinho Tem o L Gabriel aqui também O Samba Não, é Samba Gameplay Hashtags Novela No Nova Era Ah tá Eu li novela Olha como eu sou boa Nossa Tá gente Tem novidade no canal Tô com parceria nova Esses dois viadinhos Que tá aqui no vídeo comigo Agora vai ser parceiro O link do canal dele Sai na descrição Espero de verdade Que vocês vão lá Visitem E falem que veio por mim E pode ficar tranquilo Que todos os vídeos agora Vai ter o link aí Do canal dele E tem também O Só Cachorro Que Voa Também É Só Cachorro Que Voa Acho que é isso O canal dele tá na descrição Também Ele é parceiro E atualizamos a parada toda O bagulho fica louco Vai ter vídeo direto com o Gabriel Com o Só Cachorro Que Voa Com o Vitor Os outros dois que tem aí Eu quase não jogo O Live Nerd Junior Ele não tem PS4 ainda Então não dá pra jogar com ele ainda Então Mas ele tá aí De parceria E tem a Carlinha também Tá aí É só chegar na descrição Cola lá Tem a página do Patif também Que eu tô lá De vez em quando Dando uma voada Eu tenho uma sumida de lá Mas eu De vez em quando apareço Salve pra todo mundo Aparecendo na tela aí Não vai dar pra ler o nome Todo mundo Que eu vou acabar travando Que eu sei Você sabe como eu sou ruim Na leitura Oi? Eu sou viado Mas sou humilde Mentira Eu sou viado Mas sou humilde Então quem participou Do vídeo Foi o Vitor E o Gabriel Vocês sabem O canal deles está na descrição Chega lá tá Quer mandar salve Seus viadinhos Valeu Salve aí galera Valeu Tamo junto Beijos